A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem feito o trabalho de grande mobilização pelo Estado. O deputado, doutor Vicente Caropreso, presidente do colegiado, fez um balanço do trabalho realizado no primeiro semestre. Os eventos da comissão nesse período reuniram cerca de 16 mil pessoas em todas as regiões de Santa Catarina, com seminários e capacitações. As pessoas estão sedentas de informação, por exemplo, sobre o autismo. Tem muitos médicos que não sabem fazer o diagnóstico e as pessoas, até de casa, a mãe, o pai, uma professora, acaba fazendo e sugerindo que se faça uma avaliação especial por causa da informação recebida através da programação dessa comissão. Então, realmente, nos dá um orgulho muito grande, uma honra de ser o presidente, mas, acima de tudo, como um homem público, está fazendo o trabalho que realmente está chegando na ponta. No segundo semestre, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem quase 30 seminários agendados. O objetivo é levar conhecimento às pessoas que trabalham com esse público e promover um debate sobre o assunto. Com o foco também na inclusão, na acessibilidade e, acima de tudo, no turismo acessível. Porque a gente vendo como estão os hotéis, os pontos turísticos, ali as pessoas e muita gente, olha, essas pessoas, elas não têm para onde ir. E se eu não tiver condições de recebê-las de uma maneira adequada, elas não podem vir. Música Música Legenda por Sônia Ruberti